Um prato vazio na apetite sem fome, o gosto de vida sem o ato de viver, o sono acordado sem o desejo de dormir, o grito que ecoa no silêncio da voz, perdendo a estrutura sem ter construção, a regra bastada sem o espaço da lei, o troco de nada que tudo se vale, a verdade na faça que encobre mentira, o jogo em falso que tem o equilíbrio. É certo o caminhão do recesso, eu tento o novo que me releva ao passado. É certo não vou perder o meu direito de ir e vir e ser alguém, assim eu firmarei, Nenhum Deus não sentiria tentação ao falar no total. Um prato vazio na apetite sem fome, o gosto de vida sem o ato de viver, o sono acordado sem o meu desejo de dormir. Aliado na aliança do perdão, a lampada pros meus anseios. É certo caminhando no excesso da estrada, o novo que releva ao passado. É certo que nunca vou perder o direito de ir e vir e prosseguir. É certo caminhando no excesso da estrada, o novo que releva ao passado. É certo que nunca vou perder o direito de ir e vir e prosseguir. É certo caminhando no excesso da estrada, o novo que releva ao passado.